Olá, você sabe pedir um favor a alguém? Ou ainda, será que existem formas ruins de pedirmos favores? Eu sou Fernanda de Moraes e hoje eu vou compartilhar com você três formas de pedir um favor a alguém de forma assertiva e educada. Primeiro, você sabe o que é um favor? Favor é uma gentileza, é um ato de bondade. Pedir um favor é bem diferente de mandar. E algumas pessoas pedem favores como se estivessem mandando. E aí o resultado não é o melhor. Já passaram por isso? E essa é a primeira dica. Não peça favores com um tom de obrigação, como se fosse algo mandado. Ao invés de dizer, eu preciso que você passe na padaria agora, É muito mais educado dizer, será que você pode passar na padaria antes de vir para casa? A segunda dica é abusar das palavras mágicas, por favor, e muito obrigada para mulheres e muito obrigado para homens. Com certeza faz total diferença. Por exemplo, você pode me enviar aquele relatório, por favor? E quando receber, não esqueça de agradecer. E a terceira dica, cuidado com a forma de pedir o favor. De nada adianta usar o por favor, se eu usar esse tom. Você pode me substituir amanhã na reunião, por favor? Nas entrelinhas, eu estou dizendo, será que você pode ou não pode? Que coisa! Não é muito educado também, não é muito gentil. Fale dessa forma. Você pode me substituir amanhã na reunião, por favor? E se você levar um não em alguma dessas situações, não se preocupe, não insista. Afinal, é apenas um favor. Gostou do vídeo? Se foi relevante para você, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Um forte abraço e até o próximo!